Imagine there's no heaven It's easy if you try Last event was as good as this No hell below us A Musician Simulator Eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo Eu sinceramente não sei o que é que é de esperar dele Mas se por acaso vieres a gostar do vídeo Bem não te esqueças de deixar o teu like Sem mais bora gamers vamos então começar o novo jogo A Musician Simulator Vamos a isso gamers E parece que eu já sou um perito em tocar vários tipos de instrumentos Apesar de agora estar a começar Uma coisa importante nós podermos chegar É ter muitos seguidores no Facebook Como é que eu vou ter uma carreira de sucesso Que vai ser mundialmente conhecido se não for conhecido no Facebook Como é óbvio Eu posso escolher 3 destes sítios para atuar Esta praça pública Este prédio Ou este prédio aqui E claro vamos aqui começar como um cantor de rua Não preciso ter nenhum seguidor para começar aqui Queres algo diferente? Por favor muda o instrumento Queres algo diferente? Eu ainda nem sequer comecei Ok então queres um instrumento diferente Então vamos lá para a bateria Bora lá Agora Como é que cai a conta Eu tenho que mexer o rato Para tocar isto Mas a parte mais estranha É que o rato não quer ir lá muito bem para todo lado Eu assim não vou ganhar seguidores Nenhum deixa lá ver se eu consigo tocar o número 9 Cold play na guitarra Cold play na guitarra Ok então vamos lá Maria Fonseca Toca aqui nestes acordeons Tu nunca mais vais esquecer Que eu sou mal a tocar o tambor E aí supostamente eu posso carregar em algumas teclas No Z, no X e isso mas Eu sinceramente não vejo qualquer diferença Deixa lá ver Cala a boca Aquela está ali a dançar bem por isso Eu vi o bicho Eu sinceramente eu não sei como é que eu vou ganhar seguidores nisto Porquê que a minha mão está a subir? Porquê que rai de razão a minha mão está aí para o céu? Mas o que é que queres que eu toque? Isto é bom ou é estranho Espera aí o número 7 John Lennon? E onde é que está a letra? Imagine there's no heaven It's easy if you try Last event was as good as this No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today It isn't hard to do Nothing to kill or die for É que eu nem sei como é que vou sair desta parte Eu não consigo clicar em nada Este jogo é estranho Ok BAMBOLEIRO BAMBOLEIRA NARI NANANANI Será que eu tenho que chegar a algum tipo de seguidores para poder sair daqui? BAMBOLEIRO BAMBOLEIRA E eu não sei o que é que eu tenho que fazer para aqui É BAMBOLEIRO Tipo eu se carregar no S que eu não consigo sair Como é que rai que eu vou sair desta avenida? Se eu não consigo fazer nada? Ok vamos lá ver os pianos O que é que queres mais do que isto? Aqui não há membros Eu sou eu a tocar Olha ele Ele adora gamers E a harpa Vamos tocar a harpa Eu sou um artista do caraças Mas não consigo sair daqui Porquê que o jogo não me deixa Eu vou te seguir no Facebook Segue-me no Facebook Onde é que está? Aqui continua a dizer 117 seguidores Por ter feito uma atuação Tu te castes muito bem Aqui está o resultado Ganhei 117 seguidores Nunca toquei tão mal na vida E se eu quiser vir a este? Tenho que ter 900 seguidores E para este? Aqui posso comparar-me comigo e com outras bandas E assinar um contrato Então tecnicamente A única coisa que eu posso fazer no momento É vir para aqui Até chegar aos 900 seguidores Deixa lá ver quantos seguidores é que eu consigo ganhar Se eu vier cá a segunda vez Deixa lá ver como é que isto vai correr Yeah! Tocar pratos na bateria é incrível gamers Eu não sei porque é que o meu batuque está para ali para a frente Eu preciso tocar Atirei o pau ao gatuto Mas o gatuto Porque é que isto não está a dar música? Isto até para responder que o rato deste jogo É super super estranho Porque é que cai de razão é que a minha coisa está para ali para trás Porque é que eu não posso trazer para a frente Isto é tão estranho este jogo A sério Tipo Dá para ver a coisa setinha do meu rato Está aqui no meio E entretanto a batuta Ou caia que é que ele se chama Está no cu de Judas Porquê? 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 Atirei o pau ao gatuto Mas o gatuto Não morreu Eu, eu Dona Chica Que assustou-se Que o berro O berro E o gato fez Miau! Ok! Foi incrível Deixa lá sair daqui E ver então Quantos seguidores é que eu ganhei Por esta atuação de 5 segundos Como é que vai acontecer daqui? O jogo não me deixa sair daqui Este jogo é super estranho Eu bem carrego nas teclas Mas ele não me deixa passar Para lado nenhum Incrível E todo o controlado deste jogo é super Super horrível Horrível Imagine there's no heaven It's as if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do It isn't hard to do Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do E continue a não poder sair Eu sinceramente já desisti de tentar sair deste cenário Eu não faço a mínima ideia Onde é que eu carreguei ainda há bocado para sair daqui Mas eu já carreguei em todas as teclas do meu teclado para sair outra vez disto E nenhuma delas está a dar realmente nada A não ser as teclas para trocar de instrumento Mais nada nos dá aqui Credo este jogo é super super estranho Parece que foi feito só para ganharem dinheiro rápido Porque de rare este jogo não tem nada de especial Com isso dito gamers Eu vou terminar este vídeo aqui Este é um jogo super estranho Isto parece ter sido feito para ganharem algum dinheiro Mas eu acho que este jogo não vale a pena o teu tempo Eu sei que a chave foi-me dada Mas realmente não vale a pena o teu tempo Não vale a pena o meu tempo E eu vou trazer este vídeo Para ver o quanto mau é que este jogo é E o quanto é que tu deves evitar Mas claro Eu quero saber a tua opinião Do pouco que eu mostrei Porque não consigo fazer realmente nada aqui Se gostaste do vídeo Por mais estúpido que o vídeo tenha sido Deixa o teu like Subscreve se fores aqui novo Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo Por isso gamers Continue a jogar